Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito que é o cartão das lojas Carrefour, do supermercado Carrefour na verdade. E eu sempre falo para as pessoas que quando se trata de um cartão de loja ou supermercado, é muito importante você avaliar se compensa para o seu perfil e estilo de vida. Esses cartões que eu vou falar para vocês, porque tem mais opções, eles possuem anuidade, porém você consegue isentar essas anuidades comprando pelo menos uma vez por mês na Carrefour. Então assim, depende muito conforme o seu estilo de vida. E você vai contar com vários benefícios, ofertas e até parcelamento exclusivo comprando nas lojas Carrefour, tá pessoal? O cartão de crédito do banco do Carrefour, ele é emitido pela Carrefour Soluções Financeiras, que é um banco próprio da Carrefour, em parceria com as bandeiras Visa ou Mastercard, dependendo do cartão que você escolher, tá? O cartão Carrefour, ele é aceito tanto no Carrefour quanto em outros estabelecimentos. São cinco opções. Tem o cartão Carrefour Mastercard Gold, tá? Que é aceito em qualquer estabelecimento. Tem o cartão Carrefour Visa Nacional, tem o Visa Internacional, então você pode escolher dentre essas opções. Aí tem o cartão Carrefour Lacarte Carrefour Visa, tá? E tem também o cartão Lacarte Carrefour Mastercard, que daí depende qual opção se torna mais benéfica para você, tá? Todos eles, eles têm benefícios parecidos. Alguns acabam tendo benefícios a mais por conta da bandeira também, né? Então, assim, é uma questão de você sentar e avaliar o que se torna benéfico para você, tá? Falando um pouquinho sobre as taxas e anuidade do cartão Carrefour, ao realizar um saque no Brasil, a taxa é de R$10,90. No exterior é R$17,90, tá? Caso, se não houver nenhuma compra no mês na rede Carrefour, os preços da anuidade são os seguintes. Cartões nacionais Visa ou Mastercard custam R$11,89 por mês. Cartões Visa Internacional ou Mastercard Gold, 12 vezes de R$13,99. E cartões Visa e Mastercard Lacarte custam 12 vezes de R$15,99. Não são anuidades consideradas tão caras, tá, pessoal? Falando sobre esses cartões de lojas e supermercados, eles acabam sendo realmente muito benéficos, principalmente se você compra com uma certa frequência, tá? Falando algumas vantagens, é que você consegue, por exemplo, isentar essa anuidade, isso já acaba sendo ótimo, comprando ali nas lojas Carrefour, você isenta. Então tá tudo certo, tem descontos especiais, tem parcelamentos exclusivos também, que pode ser dividido até em 24 vezes, dependendo da sua compra. Você consegue também comprar nas drogarias, né, com descontos às vezes e condições especiais também. Então realmente é um cartão que ele acaba sendo muito benéfico, principalmente pra quem utiliza os supermercados ou drogarias da rede Carrefour, tá, pessoal? Então, pra você solicitar esse cartão também é bem simples, basta você acessar o site, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Aí você vai fazer a sua solicitação, você preenche ali o seu cadastro bem certinho e daí você aguarda ali a análise pra saber se foi aprovado ou não. Quanto às opções de cartões, o que muda muito são os benefícios da bandeira. Então assim, a questão é que você, eu não trouxe esses benefícios pro vídeo, porque senão, como são 5 cartões, esse vídeo ia ficar muito extenso. Então assim, a minha sugestão é você sentar, entrar ali no site e avaliar as opções oferecidas e o que que tem de benefício a mais, o que não tem, se compensa pra você ou não. Porque realmente não adianta eu te dizer, ah, pega esse cartão aqui, sendo que tem benefícios que talvez você nem vai usufruir, né? É realmente uma questão muito pessoal de você avaliar isso, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!